Quando a gente para é que a gente tem noção, olha lá, olha o galeto, isso é uma serra, hein? Então, faltam 160 quilômetros até Curitiba e é assim mesmo, a gente tem que parar para resfriar a moto, mas, afinal de contas, isso não é uma moto grande, né, cara, isso é uma moto pequena. Olha bem, outro, olha para isso, pensa você no meio desses caras na estrada, olha o outro, e outro, e outro, e mais outro, e só você no meio deles. Muito obrigado pelas inscrições, boa tarde, boa tarde, canal Hot Wheel, 1968, estamos aqui na Serra do Bananal, Ainda é São Paulo, né, a fronteira é mais à frente ali. E aqui é um ótimo lugar para parar, tomar um café, é só fazenda aí para trás, olha. Tá, para ver a não ver, né? O tempo está, como vocês estão vendo, está querendo fechar aqui para trás, olha, mas é normal essa hora, né? Essa estradinha aqui vai dar lá para as fazendas, lá para dentro, lá, cada sítio bonito aí para trás, cara, é bonito a beça. Mais uma vez, muito obrigado pela tremenda e boa recepção que eu tive do Motoka 66, mais o F1 Charges, e entre outros lá, que eu pude ver em São Paulo, né? Também tem as pessoas das lojas lá, que são muito bacanas. No mais, está tudo bem, estamos descansando, logo a gente chega em casa. Se vocês verem esse vídeo, significa que está tudo bem, graças a Deus e aos meus amigos. Porque se não fosse pelo YouTube, muito obrigado, YouTube, eu não teria conhecido tanta gente boa e algumas pessoas bem desagradáveis, né, que infelizmente isso tem em todo lugar. Cara, eu fico impressionado quando você para a moto e ver como é que esses caras passam. Olha, olha pra isso. Nossa Senhora! Ele tem manchão, olha. Vamos que vamos. Logo a gente faz outro vídeo. Até logo!